Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Marco Gênero Orquídeas e o nosso vídeo de hoje é um tour por todo esse meu espaço aqui no meu quintal de casa onde eu cultivo lindas orquídeas e muito mais espero que você goste de todas as informações e vem muita novidade nesse vídeo vem comigo deixando o seu like desde já e se inscrevendo no canal se não for inscrito ainda Primeira informação desse vídeo é de que as nossas Catleas alquerianas plantadas há bastante tempo aqui no pé de Abuticaba continuam lindas, enraizadas, floresceram, já foram mostradas e mais uma vez eu mostro aqui, olha, enraizamento novo, brotação nova e com certeza estão se preparando para florescer de novo na data certa da estação de floração delas então o que hoje nós vemos nas Catleas alquerianas é enraizamento tanto aqui na árvore quanto as plantas lá do sítio então se você estiver preocupado, preocupada com o desenvolvimento das suas Catleas alquerianas e se perguntando por que elas não estão florescendo por que elas não estão emitindo nova brotação é porque agora é época de enraizamento algumas plantas começam a se adiantar bem precocemente para floração mas não é o comum em todas o mais comum por agora é enraizamento e brotação então a gente vê isso aqui por todas as plantas essa pequenininha, por exemplo, era um seedling bem pequeno e já está assim, olha, cresceu uma brotação nova crescendo outra aqui agora e está lindo aí desse jeito que você pode acompanhar nas imagens que eu acho assim, maravilhosamente, muito bem temos outras plantas aqui que estão floridas no momento temos aqui enciclias que eu já mostrei em vídeo anterior aqui no canal filmando esse espaço são muitas as outras flores que já desabrocharam em botões que antes eram botões, agora são flores e aqui tem esse arranjo maravilhoso de Catleaclande muito grande mesmo, que eu mostrei essa flor que ela já até acabou a floração e agora essa segunda flor vem dando o ar da graça maravilhosa, super colorida eu amo as Catleas aclandes e a tolceira fala por si, né? tem saúde aqui? tem bastante, ó grande, grande, grande muito bom dia muito bom dia e aí e aí e aí e aí e aí Continuando nessa área aqui, nós temos então essa união de várias encíclias e essa floração é espetacular. Gente, o quanto eu consegui falar sobre essa floração de encíclia não vai ser o quanto de perfume e beleza que ela tem. É uma coisa assim, muito, muito, muito diferente. Aqui também tem mais uma que iniciou a sua arte de floração. Olha, é perfeitamente igual. Olha que labelo que parece que foi desenhado. Essa planta aqui é o cruzamento da encíclia megalanta com a encíclia alboxantina. É o cruzamento dela. Juntou-se as duas espécies que deu origem a essa planta espetacular que tem um cheirinho de mel e limão. É esse o cheiro que eu consigo identificar aqui, é esse perfume. Uma planta dessas está disponível no meu site de vendas www.marcojuniororquideas.com.br Você pode acessar agora porque tem encíclia disponível, apenas uma de cada. O outro cruzamento é o da encíclia handi com a encíclia, deixa eu ver aqui de pertinho agora, a lata. Lembrei certinho. Nem vou precisar ir até ela. E olha o que eu gosto de ver em tudo isso referente à encíclia. Esse monte de enraizamento aqui. É uma planta que cresce muito rápido. Eu gosto sempre de dizer isso. Encíclia, ela enche o vaso rapidamente com bastante raiz e brotação também. Ah, Marcos, será que são todas? Bom, eu percebo isso no meu cultivo, que se dá com bastante luminosidade, bastante umidade no ambiente, porque você pode ver essa parede aqui, que está cheia de limo, é porque o ambiente aqui é de uma umidade bem elevada. Eu improvisei esses blocos com madeira aqui da minha antiga bancada que eu tinha aqui no orquidário, que agora nós estamos tudo lá no sítio. Então eu improvisei aqui somente com catleia valqueriana. E aquele mato que cresceu no chão ali na brita, né? Somente com a catleia valqueriana. E elas estão assim, olha, brotando, crescendo muito bem aqui. Está bem legal. Já vejo enraizamento, já vejo brotação nova. Até mostrei. São todos cortes dos meus cruzamentos, né? Das minhas matrizes. E estão aí bem bonitos. Tem muita planta aqui para a gente poder observar. O crescimento está sendo bem legal. Lembrando que as plantas estão passando por um momento de mudança, porque estão indo para o sítio. E por falar nas enciclas que estão adicionadas no meu site de vendas, são essas duas, ó. Eu vou pegar essa, então, para mostrar. Esta daqui, que está adicionada no meu site, olha o tamanho, a tolceira. Bem grandona mesmo. Essa daqui é a mesma enciclia dessa daqui que está florida agora, ó. A mesma. Megalanta com o buchantino. Uma planta bem grandona. E a outra aqui é a enciclia hande com a enciclia lata, que já floresceu em outra época aqui, né? Floresceu lá nos meses de novembro, início de dezembro, que eu já mostrei aqui no canal. É essa tolceira aqui também, com o bulbo bem grande, bem avantajado, toda enraizada. Olha quanta raiz. Então, essas duas plantas de cruzamentos diferentes estão adicionadas no meu site de vendas, que você pode acessar agora e garantir para a sua coleção. Já essa enciclia bem grande que está aqui nesse cachepô, é a enciclia hande. Eu já mostrei esse lindo arranjo florido aqui no canal, o Marco Junior Orquídeas antes. A floração durou mais de 45 dias. Foi maravilhoso de ver. E ela está aqui, olha, cheia de novas brotações. Todas escuras, que são bem pigmentadas. São quatro cachepôs, olha, dentro desse cachepô grandão. Então, são quatro plantas e eu usei para fazer esse arranjo lindo. Você pode fazer em casa. Lembrando que em regiões quentes, você vai fazer isso aqui, olha. Colocar esfagno em duas laterais dos cachepôs. Duas ficam para a ventilação aqui. Outra para a ventilação aqui. E nessa frente aqui e aqui também, olha, nós temos o esfagno na lateral para reservar umidade para a orquídea. E as raízes amam. Tem vídeo aqui no canal somente sobre esse assunto. Assista, porque é de muita importância. E já que estamos falando sobre coisas importantes, vocês já estão vendo aqui na imagem o amorzinho. O Lori Lori de sempre, que vocês aqui no canal Marco Junior Orquídeas, no canal Marco Junior Fazendinha, também conhecem. Né, Lori? Esse é um arteiro, ó, bagunceiro. Essa mansãozinha aqui é só para ele dormir. Ele sempre fica solto assim. E aqui o quintal é todo dele, a casa é toda dele. Mas na hora de dormir é bom separar uma ave, né? Para que ela não fique à mercê de algum predador noturno. Né, Lori? Vai viver muitos anos. Amém. E aqui nós temos o meu mais novo amor, que são os platissérings. Os chifres de veado. Olha que incrível. Esse aqui, olha, está com uma folhinha nova crescendo. Ama a umidade, tá? Ama a umidade. Plantado num chaxim, encostado aqui numa tábua, né? Uma madeira. E, ó, já tem bastante tempo. Até algumas samambaias tem aqui, que são da mesma família, né? Para quem não sabe, já fica sabendo agora. Os platissérings aqui, os samambaias, todo mundo junto. E esses plantios aqui, que eu mesmo fiz, em telas de arame galvanizado. Olha que incrível. Com bastante esfagno, pois eles amam. Isso, quando em raizé, vai ficar legal. Aqui tem um cultivo acoplado, madeira, esfagno e platissério. E aqui uma casca de peroba. Lindo aí, ó. Para você que cultiva chifre de veado em casa, que tem platissério e não sabe como plantar, eu gravei um vídeo sobre isso, hein? Eu sou o Marco Júnior, criador do canal no YouTube e perfil no Instagram, Marco Júnior Orquídeas, e convido você agora a acessar o meu site, www.marcojúniororquídeas.com.br e adquiri rindo as plantas para a sua coleção. Todo esse conteúdo sobre plantio de platissériums, chifre de veado, você vai encontrar no meu canal no YouTube Marco Júnior Fazendinha. É outro canal que eu tenho aqui. Você está me assistindo no canal Marco Júnior Orquídeas. Lá no meu canal Marco Júnior Fazendinha, eu falo sobre as minhas aves, sobre a vida no sítio, obras, alguns passeios em regiões lindas, tudo de muito bonito, assunto extra para você que gosta também. E eu falei lá sobre plantio de platissérium, tem um vídeo muito informativo sobre isso, e teremos muito mais. Assim como lá também, tem vídeo sobre cultivo e plantio de rabo de macaco, que estão aqui atrás de mim, tem cultivo de rosa do deserto, então tem muitas coisas legais que eu tenho certeza que você cultiva em casa ou quer passar a cultivar. Com certeza também fiz alguns plantios de outros bebês platissérios, plantas bem pequenas, em cascas e bolachas de peroba. Gosto muito do cultivo em madeira, também são plantas epífitas, que nascem, crescem e se desenvolvem em árvores, sem parasitar, tá bom? Então elas amam o cultivo assim, plantadas em madeira. E aqui pelo quintal temos muitas outras plantas que assim, vão fazer mudança lá para o sítio. Tem um hiper rosa aqui, tem um hiper rosa maior ali, nossa, nossas, né? Catleia chigrinas aqui, porque são quatro dentro de um mesmo arranjo. Estão lindas plantadas aqui, brotaram bastante, enraizaram muito. Tem encíclia gigante aqui, olha só, quanta brotação, quanto enraizamento, todo mundo vai para o sítio, só não vai ser agora. Calma, vou deixar esse ambiente aqui ainda para cultivo de muitas plantas, para ter sempre o que mostrar, para que vocês vejam tudo isso aqui ao redor. Tem plantinha menor plantada ali em cima, falenópolis, isso tudo vai ser matéria de outros vídeos. Por hoje é só. Espero que você que me assistiu tenha gostado. São muitas as informações, e sempre que eu vejo, eu gosto de falar algo a mais. Então até o próximo vídeo. Se você não me conhecia, eu sou Marco Júnior, e moro em Vila Velha Espírito Santo. Aqui eu tenho orquidários, cultivo lindas orquídeas, e divido o meu conhecimento de cultivo com todos vocês que me assistem. E espero que vocês dividem também o cultivo de vocês comigo, nos comentários que eu quero ler, e responder todo mundo que precisar de uma resposta. Tchau, até o próximo vídeo. Não sai daqui sem deixar o seu like, e se inscrever no canal, tá bom? Tchau, tchau.